Igual eu fiz com esse menino, só que a hora que ele olha pra mim e faz aquela cara Eu falo, mano, eu só vejo a minha mão na cara dele Porque ele só vai parar quando ele tomar um pau Eu vou ser o inferno dele e eu vou ficar também Se o público deixa ele sendo abusivo, se eu for paredão também fico Porque eu voltando pra casa, eu vou ser o terror da vida dele Ele não largou a vibe da sua compulsividade lá de fora, entendeu? A pessoa tá tendo uma crise aqui dentro e tá chato Você tá fazendo jogo psicológico, eu vou fazer com você Você quer endoidecer a galera, eu vou te endoidar Ele tá falando alguma coisa, porque assim, eu vou jogar água na cara dele Porque a agressão psicológica ele está fazendo Se a gente não pode dar um tapa num ser desse, então ele pode cagar na nossa cara Dá pra jogar copo d'água na cara Eu vou molhar a cara dele, eu vou jogar um copo d'água nele, gente Obrigada, me respeita, valeu, não quero, não tô afim Você tá falando comigo? Eu tô falando com você Tá bom, obrigada Isso Come aí, quando você terminar, você me avisa Isso, melhor, porque você não sabe calar a boca, é melhor você sair mesmo Arrasou Desculpa Eu não sou obrigada Desculpa Não desculpa, vá cagar Vá merda Vai se fazer de louco lá pra fora, pede pra sair Achei ele falar, você viu o que ele fez? Sentou Falei, não olha, olhe pra baixo Olhou pra baixo Falei, fuma essa merda aí, amor Porra, fumando essa bosta Vai aprender na marra, na tortura Já que a gente tá vivendo uma tortura, vou torturar também Se tá sendo permitido torturar psicologicamente os participantes, eu vou torturar ele também Porque a gente não veio aqui pra isso, entendeu? Tá confundindo Aqui é BBB Não é Bic e Baixaria Não é clínica de reabilitação Peça pra sair e vá se tratar Peça pra sair e vá se tratar Beleza? Eu tenho vontade de dar voadora e soco e murro nele Fui cancelado, eu fui cancelado, você não olhe pra mim, cara Você não olhe pra mim, vira essa bosta dessa cara pra lá Eu já fui, isso, respeita a mamacita